Nós vamos treinar? Si, Senhor! Nós vamos jogar? Si, Senhor! Nós vamos jogar um final? Si, Senhor! Nós estamos melhores no campeonato, si, Senhor! Nós vamos treinar? Si, Senhor! Nós vamos jogar? Si, Senhor! Nós vamos treinar? Si, Senhor! Alquim vai ficar tentado no chão? No, Senhor! Alquim vai ficar enrolando na disputa? No, Senhor! No trem, vai! No limpo, vai estar com o Luz. 1, 2, 3, 3, 2, 1! Santa Cruz, fora caraú! E o... 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 Santa Cruz, merda de amor! Te sigo sempre aonde for! Me cobrou, vamos ganhar! A tua parada, o meu para de apoiar!